Ele veio para libertar os cativos. Capítulo 12 – A Batalha Redeca O próximo capítulo a se desenrolar em nossas vidas, seria uma batalha sem tréguas durante oito semanas. Quando olho para trás, certifico-me de que o Senhor nos pusera em um treinamento intensivo estágio a estágio, para um profundo conhecimento do reino de Satanás e como podemos combatê-lo. O meu conhecimento sobre o mundo espiritual era quase nenhum, até o Senhor me treinar nesta área. Muitas foram às vezes nestas oito semanas em que eu questionava quanto tempo a batalha duraria, e a resposta dele era, até que você tenha aprendido o bastante. O envolvimento de Elaine no satanismo foi tão profundo que teríamos muito o que aprender até a completa libertação dela. Nenhuma de nós conseguiu dormir mais do que duas horas por noite, sem ter o sono interrompido durante as semanas que estavam por vir. Naturalmente, o meu trabalho continuava a todo vapor no hospital. Graças a Deus que eu estava em um sistema de rotatividade que não me foi exigido plantar A cada manhã, depois de uma noite exaustiva e mal dormida, antes de ir para o trabalho eu citava Isaías capítulo 40 veresículo 31 reivindicando as promessas contidas no trecho. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A cada vez que eu recitava aquelas promessas de algum modo, o Senhor dava-me forças para poder enfrentar o resto do dia. Não tive coragem para contar a ninguém o que estava acontecendo. Não havia uma só pessoa que pudesse entender o que se passava comigo. Todos me hostilizavam de alguma maneira. É claro que faço exceção a meus pais, mas eu não queria preocupá-los, assim, lutamos eu e Elaine. Exceto pelo Senhor, estávamos completamente sós, e quase no final daquele período, ele instruiu-me a ler o livro de Neemias. Foi aí que descobri a passagem em que os inimigos de Neemias ameaçaram atacar os judeus para forçá-los a parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Veja o que é dito no capítulo 4 versículo 21 ao 23. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias capítulo 6 versículo 15 falou-me que foram necessários 52 dias para completar o muro. Todo o povo trabalhou esse período sem dormir, nem de noite e nem de dia. Na minha mente ficou claro que se Deus sustentou Neemias e o povo, ele iria me dar forças para continuar. Aqueles versículos foram um grande conforto para mim, especialmente porque as pessoas me diziam que eu parecia cansada e que, a minha responsabilidade diante de Deus era dormir adequadamente todas as noites e que ele não me exigiria nada ao contrário além disso. A batalha se compôs, simultaneamente, de três inimigos, os demônios, os espíritos humanos de membros da seita e as pessoas na irmandade. Todos eram enviados para tentar matar-nos. A batalha começou após a primeira libertação de Elaine. Eu havia me aconselhado com o pastor Petty na tarde em que descrevi no capítulo anterior, e ele aconselhara-me a não tentar lidar com os demônios estando sozinha. Temia que eles fossem fortes demais para mim. O pior é que Elaine tivera dores no peito naquele dia e não me dissera. Naquela noite depois que o pastor saiu, ela sentiu novamente dores fortíssimas no peito. Não esqueço como estávamos desencorajadas quando assentamos no sofá na sala de estar. Voltei-me para Elaine e disse, Elaine, aquela dor só pode ter sido causada por um demônio. Eles devem estar de volta. Por que você não falou sobre isso quando o pastor Petty estava aqui? O que eu não pensara era que os demônios fecharam-lhe a boca impedindo que ela falasse qualquer coisa enquanto o pastor estava conosco? Nós duas assentamos em silêncio por alguns minutos e depois, ouvi a voz dela. Bem, eu não serei derrotada pela segunda vez. Mas Elaine, quando é que você foi derrotada pela primeira vez? Não houve resposta. Então, aproximei-me para tocar-lhe o braço a fim de conseguir-lhe atenção. Porém, ela saltou sobre mim, com o rosto contorcido, rosnando, tentou agarrar-me pela garganta. No mesmo instante, conscientizei-me de que não falava com ela mas com um demônio. Escapei do alcance dela e coloquei a mão na minha frente, frente exclamando. Demônio, coloco entre você e eu um escudo de fé para que não possa me tocar. Faço isso em nome de Jesus. Uma voz pesada e gutural disse O meu nome é Legião. Eu vou matá-la. Agora só ficou você, e há quase cinco horas, o próprio pastor disse que não era para você tentar lidar conosco sozinha, porque não é forte o suficiente. No entanto, agora que ele não está aqui eu vou matá-la. Você já se intrometeu demais com a noiva de Satã. Não me recordo de ter ficado tão assustada em toda a minha vida. Senti-me esmagada pela presença do mal naquela sala. Lembrei-me de que ele escutara palavra por palavra da minha conversa com o pastor Pat. Sabia do meu desencorajamento e depressão. Instintivamente procurei não demonstrar-lhe o medo que se passava dentro de mim. Para começar, o corpo de Elaine era mais forte do que o meu e não havia dúvida, que estando sob o controle demoníaco, ela se tornaria ainda mais forte. Assim, engoli Sico e respondi da forma que pensava ser em voz de comando. Ah não, demônio! Isso não! Elaine não é mais noiva de Satã. Você que é um intruso. Pode parecer que estou sozinha, mas Jesus está comigo e é o poder de ele, e não o meu, que irá derrotá-lo. Não preciso ser mais forte do que você porque Jesus já o é. Você não sabe do que está falando. Vou ter prazer em vê-la debater-se quando eu a estrangular até a morte. Apenas veja. Acabando de falar, aproximou-se mas novamente, eu reivindiquei o escudo da fé em Jesus, e para minha maior alegria ele foi obrigado a recuar. Havia uma barreira invisível entre nós e ele não conseguiu tocar em mim nas vezes em que tentou, e à medida em que eu louvava o Senhor pela fidelidade dele em me proteger, o demônio ficava cada vez mais furioso. Foram quarenta e cinco minutos de batalha. Eu orava, cantava hinos, lia e recitava as escrituras, e sempre ordenava-lhe para sair. Ele tentou diversas vezes usar o corpo dela para ferir-me fisicamente. No entanto, quando eu reivindicava o escudo protetor, ele recuava. O Espírito Santo fazia-me relembrar um versículo após outro. Citei, repetidamente, Lucas capítulo 10 versículo 19, Jó capítulo 30 versículo 2 ao 8 e Colossenses capítulo 2 versículo 15, e com isso, ele ficava mais atormentado. Li sobre a queda da Babilônia no capítulo 18 de Apocalipse e disse-lhe que da mesma forma, ele também iria ruir naquela hora. Ele gritava, me amaldiçoava, me ameaçava e, por fim, começou a me persuadir para que o deixasse em paz. Mesmo assim, eu não desisti. Finalmente, com um grito de raiva, ele saiu dela no momento de uma violenta crise de tosse. Eu fiquei tão aliviada que derramei-me em lágrimas. Pobre Elaine! Ela ficará inconsciente o tempo todo. Ela não conseguia entender por que eu chorava tanto. Eu tremia da cabeça aos pés. Estivera tão apavorada. À medida em que contava a ela o que se passara, tive a consciência de que Jesus tinha sido fiel e dera-me seu poder e autoridade sobre a situação. Assustada como eu havia ficado, ele permanecerá firme e preservara-me das garras do meu inimigo. Elaine melhorou muito depois da saída do Legião e fomos dormir a nossa última noite de sono nas oito semanas que começavam. A batalha continuou implacável nas noites e dias em que os demônios, através de Elaine, tentavam nos matar, quando não era contra ela, era contra mim. O hospital, afortunadamente, ficava a dois minutos de carro da minha casa. Várias foram as vezes em que o senhor instruía-me para ir em casa urgente, porque Elaine estava com problemas, e sempre que chegava, a encontrava inconsciente, quase sempre com um cinto atado ao pescoço roxa pela falta de oxigênio. O demônio controlava-lhe as mãos para que ela apertasse o cinto a ponto de não conseguir respirar. Em outras vezes, ela estava sangrando com a faca ainda nas mãos. Encontrei-a várias vezes com dificuldades para respirar porque tentava estrangular a si mesma com as próprias mãos, sob o controle do demônio que queria esmagar-lhe a laringe. Diante desses fatos, sabia que era a provisão do senhor, estar em um sistema de rotatividade que me permitia sair e voltar livremente para o hospital. No dia seguinte, depois do meu primeiro encontro com o Ledeon Legião, o senhor fez-me lembrar de 2 Timóteo capítulo, 1 versículo 14 que diz assim. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele mostrou-me que Elaine era o bom depósito dado a mim e que eu deveria guardá-la diligentemente com a minha própria vida. Tornei-me cada vez mais preocupada, à medida em que a batalha avançava, com o fato que os demônios, já expulsos, voltavam rapidamente para ela. Orando especificamente pela situação, o senhor trouxe à minha mente uma passagem de um livro que eu lera há alguns meses atrás. Ele se chama The Conquest of Canaã, A Conquista de Canaã, de Jéssipem Lewis. Ela escreve. Gálatas capítulo 5 versículo 24 é uma passagem que se enquadra justamente aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e luxurias. Esta é judicialmente a posição dos filhos de Deus, mas deve ser, também vivida. Porque nesta batalha espiritual, a menos que a faca seja aplicada ao que as Escrituras chamam de carne, essa será terreno para Satã atacar-nos e enfraquecer-nos no conflito. A carne deve estar sob a faca da cruz, porque se houver algum delito ou algo duvidoso em sua vida e você se aventurar a enfrentar o adversário, ele se voltará contra você e fará pressão na área não crucificada em você, pressionando com seu terrível poder. Você precisa manter a carne firmemente, persistentemente e totalmente sob a cruz. Assim como seus delitos, vontades e orgulho. Enquanto orava e refletia sobre esta passagem e como ela poderia aplicar-se à situação de Elaine com os demônios, o Senhor, como se fosse num flash, colocou um quadro em minha mente e o Espírito Santo confirmou ser uma visão. Nela, Elaine estava no centro de um círculo formado por animais semelhantes a gatos enormes e perversos. Eram horríveis. Eles circulavam ao redor dela farejando, farejando, e de repente, um deles parava, farejava e então saltava para dentro dela. Foi aí que eu entendi. Os gatos representavam os demônios. Circulavam ao redor dela constantemente tentando achar uma porta para entrar. Quando a achavam imediatamente entravam no corpo e depois se manifestavam a mim. Assim, contei a ela sobra visão e mostrei-lhe a passagem do livro. Senti-me motivada pelo Senhor de que ela necessitava pedir a ele que procurasse e mostrasse quaisquer portas abertas que necessitavam ser fechadas pela confissão e perdão no sangue, de Jesus. Eu admiro profundamente a coragem e a persistência dela nessa busca. Elaine passou duas noites e dois dias numa intensa procura. experiência para ela. Durante esse período a visão continuou persistente na minha consciência, e cada vez que eu via um demônio, imediatamente ele se manifestava e a batalha recomeçava até que fosse expelido. Aí, esperávamos um certo tempo em oração até que o Senhor nos revelasse em que porta ele havia entrado. Então firmemente as portas, uma após outra foram sendo fechadas à medida em que ela confessava pecados ou envolvimentos, recebendo perdão e depois pedia a Jesus que as fechasse com o seu sangue para sempre. Finalmente em uma segunda-feira às duas da manhã, pude visualizar os animais circulando na direção oposta. Surpresa, eu exclamei. Elaine? Por que será que eles estão indo na direção oposta? O que é que você que dizer com direção oposta? Ao ouvir-lhe a resposta pedia ao pai para que ela pudesse ver também. Imediatamente, ele o fez. Ela ficou pensativa uns instantes e replicou. Suponho que seja porque eles não mais conseguem encontrar as portas na direção em que estavam indo. Logo depois que ela falou ambas, vimos um deles firmar-se nas patas traseiras e com as dianteiras ele tocava o que parecia ser uma barreira invisível. Elaine? Gritei. Devemos fechar o topo. Mas foi tarde demais. Ele saltara sobre a barreira e entrou pelo topo que obviamente tinha ficado aberto. O resultado foi que ela ficou em coma profundo. Estava sobre o controle de um par de demônios chamados coma e endoes slips, sono sem fim. Que trabalho eles me deram. Eram muito poderosos e deixaram-na num coma tão profundo que as batidas do coração chegaram a 30 por minuto e em algumas vezes ela parou de respirar. Foi dificílimo lidar com eles porque, estando ela em coma profundo, eles não me ouviam e nem falavam. Não foi diferente, como das outras vezes, temia pela vida dela, e nada que eu tentasse funcionava. Orei e cantei, gritei para eles e até bati no rosto de Elaine. Porém nada, a não ser um coma profundo. Assim, totalmente desesperada, não sabendo mais o que fazer, peguei a Bíblia e comecei a ler em voz alta o livro de Apocalipse. Os demônios odeiam esse livro. Li e reli, enquanto o meu coração cantava firmado na fé de que o Senhor iria salvar-lhe a vida, repentinamente, tendo eu já lido cerca da metade do livro, o demônio manifestou-se usando as mãos dela e tentou atirar a Bíblia para longe. Cale-se. Ele rosnou. Não suportamos ouvir mais nada sobre isso. É isso mesmo. Ele fala da sua ruína e destruição total. E se você continuar por aqui, eu vou ler e reler novamente. E sabe o que mais? Pedirei ao Pai que impeça você de tapar os ouvidos para que seja obrigado a ouvir. Quero que saiba disso e eu sei que o Senhor irá fazê-lo. Você não pode fazer isso. Ah! Sim! Eu posso! Logo depois, comecei a orar e pedir a Deus que fizesse com que eles fossem obrigados a ouvir cada palavra. Comecei a ler novamente e a resposta foi relâmpago. Cale-se. A frustração dele era tanta que gritava. Como eu recusasse a parar, ele finalmente saiu. Assim, eu descobri ao ponto-chave em lidar com esses demônios difíceis. Difíceis. Eu poderia pedir ao Pai para incomodá-los e ele o faria. O topo seria complicado para fechar porque era uma área preciosa ao coração de Elaine. Contudo, a coragem e o compromisso dela com o Senhor prevaleceram, e graças a Deus, ele também foi fechado. Quase que imediatamente depois eu vi um dos animais cavando o chão sob os pés da minha amiga. Oh! Não! A base! Novamente, era tarde demais. O inimigo entrará. Passei mais uma hora de batalha antes que o mesmo fosse expulso. Nós duas começamos a pedir ao Senhor que revelasse a porta da base. E ele revelou-nos ao mesmo tempo. Era o orgulho. De novo foi necessário que eu enfrentasse a teimosia dela, como já fizera no incidente com Mancham. Até aquele instante, ela firmemente recusava-se a ajoelhar para orar. Eu também passará pela mesma dificuldade anos antes e o Senhor trabalhou em mim nesse ponto. É humilhante ter que ajoelhar-se. Mas eu aprendi que conforto isso traz. Haviam outras áreas, além do orgulho, mas estavam interligadas nele naquele momento. Disse a Elaine que o Senhor simplesmente estava pedindo que ela ajoelhasse diante dele, pedisse perdão e também que ele ajudasse quanto à questão do orgulho. Mas ela, enfaticamente, recusava. Fiquei muito frustrada porque a cada recusa, outro demônio vinha e eu passava mais uma hora de batalha até que ele saísse. Por fim, tomei o livro, A Conquista de Canaã, e mandei que ela lesse alto a passagem mencionada anteriormente. Assim, disse-lhe, agora vá para a sala e resolva esse assunto com o Senhor. Não volte até que o faça. Não sei e nunca perguntei o que aconteceu entre ela e Deus na sala às cinco da manhã daquele dia. O que eu sei é que quando ela retornou havia algo de humildade nela. Possuía uma paz que eu nunca vira antes. Ambas vimos instantaneamente o trabalho completado. O incrível e maravilhoso foco de luz pendurado no teto, encheu o quarto de uma luz quente, brilhante e adorável. Vi os demônios sumirem nas trevas. Aquecemos-nos assentadas à luz cálida do cilindro como se ela fosse a luz do sol. Na época nós não entendemos, mas estávamos vendo e sentindo a glória de Jesus como parte de mais uma etapa terminada na vida de Elaine. Na realidade, não vimos o cilindro e sua luz com os olhos físicos. Mas, o vimos em nossas mentes através de nosso espírito em uma visão dada pelo Espírito Santo. Também sentimos o calor e o amor irradiados por ele em nossos corpos físicos. Veja no capítulo 14. Assim, fomos dormir pela primeira vez em quatro dias. Uma hora depois, tendo que ir trabalhar, levantei-me e fiquei encantada ao constatar que a luz ainda estava lá. O calor e o amor vindos dela eram um tremendo conforto para nós. Nisso, pensei que a batalha estivesse terminado. Como eu estava errada! Não pensei que tudo tinha sido apenas uma parte do trabalho para limpar a vida de Elaine. A tarde, quando cheguei em casa, quase desmaiei quando a vi no divã, roxa e sem respiração. O cinto atado contra a garganta estava tão apertado que ela não conseguia respirar. O meu coração partiu quando vi que o demônio estava tentando matá-la. Perguntei-me como ainda isso poderia estar acontecendo já que eu via, no meu espírito, o cilindro. Por onde outro demônio conseguirá entrar? A verdade é que novamente lá estavam eles sempre me surpreendendo. Não conseguia admitir que tivessem entrado. Eu estava tão exausta que o cilindro era no meu entender uma garantia de que eles não mais voltariam. Finalmente em prantos pedi ao Senhor que retirasse a visão porque conscientizei-me de que estava dependendo dela e não dele. Satanás foi hábil bastante em usá-la para manipular-me. Tão logo pedi, o cilindro desapareceu e assim, naquela noite, entramos em batalha numa nova área. Eu estava na cozinha quando fui apunhalada pelas costas com a faca que usará para cortar a carne. Voltando-me vi que Elaine estava com a enorme faca nas mãos. Pensando que ela estivesse sob o controle de um demônio, agarrei-lhe as mãos e disse. Não demônio, eu proíbo no nome de Jesus e quero que me dê a faca. Tamanha foi a surpresa quando uma voz feminina me respondeu. Você não pode me ordenar como se eu fosse um demônio. Não vou obedecer a essa ordem estúpida porque não sou um demônio. E ainda vou ensinar a vocês duas uma lição. Lutamos um bom tempo e eu recebi cortes graves pelo corpo. O sangue se espalhava por toda a cozinha enquanto eu lutava pela faca e pelas nossas vidas. Não me importo quem você seja. Vou derrotá-la no nome e no poder de Jesus. Ao mesmo tempo que eu tentava tirar-lhe a faca usei toda a minha força para fazer com que ela sentasse em uma cadeira. Agora, no nome de Jesus, eu ordeno a você que me diga quem e o que você é. Eu sou Sally. Fiquei surpresa. Saiba que Sally tinha sido uma amiga de Elaine, e que também fora treinada pela própria Elaine. Ela se tornará a sucessora de Elaine como sacerdotisa superior. Era mais arrogante do que qualquer um dos demônios que o já enfrentará. Podia sentir o ódio que ela transmitia. Bem, Sally, seja você um humano ou demônio terá que ajoelhar-se para Jesus. Não há escolha. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2 versículo 6 ao 11 que Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabando de citar esses versos maravilhosos pude sentir que o Senhor fortalecia o meu corpo. Pois é, Sally, você não tem escolha. Não faz diferença se é demônio ou humano, terá que se ajoelhar do mesmo modo diante de Jesus. Ela começou a rir e a zombar dizendo, Você pensa que o seu Jesus é tão poderoso? Isso tudo não passa de mentiras. Eu nunca irei me ajoelhar diante dele. A minha fúria era tão grande que sem pensar eu a agarrei pelos ombros e literalmente a levantei da cadeira. Puxei-a para o chão fazendo com que ela se ajoelhasse e com as mãos nas costas eu a fiz ficar de nariz no chão. Agora, o que é que você disse? Disse que nunca iria se ajoelhar diante de Jesus? Pois é exatamente o que está acontecendo agora. Jesus está aqui com toda autoridade. Não posso dizer quem estava mais surpresa, se eu ou Sally. Elaine não é do tipo físico raquítico e eu já estava extremamente cansada pela luta que enfrentará a poucos minutos. Deixei que Sally usasse o corpo de Elaine, enquanto ela ficou de nariz no chão, e eu a mantive de joelhos. Sally, você precisa ver, Satanás mente para você como ele mentiu para Elaine. Jesus é o vencedor e ele é o perdedor. Ele apenas quer destruí-la. Se ele é tão poderoso como diz, por que é que você está no chão ao invés de ser eu? Sally, a sua única esperança é comprometer-se com Jesus. Não estou escutando mais as suas palavras, mas voltarei e vocês duas irão se arrepender. Instantaneamente ela se foi e o corpo de Elaine inconsciente vergou-se. Depois, ela voltou a si e olhou para mim. Ei! O que está acontecendo? Por que é que eu estou no chão? Esta é mais uma lição de humildade? Sorri um pouco e retirei a poeira da ponta do nariz de Elaine. Lamento, mas por um momento eu esqueci que era o seu corpo. Fui tão má com a Sally. Quem? Sally. Sally. Ela insultou a Jesus e disse que nunca iria se ajoelhar diante dele. E? Bem, eu a obriguei. Ah! Entendo. Mas, o que ela estava tentando fazer? Matar-nos com uma faca enorme. Ah! Garota! Que bom que ela não conseguiu. Depois que Elaine ajudou-me a cuidar da cozinha e dos meus ferimentos eu lhe perguntei. Você costumava fazer coisas como aquelas? Digo entrar no corpo de alguém, mover e falar através da pessoa? Claro! Isso era fácil. Você estava consciente do que fazia e dizia? Sim. Mas como é que você fazia? Penso que esta seja uma outra porta. De outra maneira, como ela poderia ter entrado? Para ser sincera, eu não sei como. Eu apenas fazia. Foi uma das primeiras coisas que aprendi. À medida em que ganhava poder, podia levar o meu corpo e ir a qualquer lugar que quisesse e fazer o que pensasse. Ficava consciente do que acontecia e o que estava fazendo também com o meu corpo físico. De repente algo estalou. O Espírito Santo me fez lembrar de um livro que eu lera há mais de um ano. Excitada, corri para a estante e peguei-o. Disse a Elaine que provavelmente ele continha a resposta para o nosso dilema. Ele falava sobre o poder da alma que é, na verdade, o poder no corpo espiritual humano quando sob o controle da alma. São dois os livros que tratam desse assunto. The Latin Power of the Soul, O Poder Latente da Alma, de Vatmanay, e Soend Spirit, A Alma e o Espírito, de Jessi Penn Lewis. Nos dois dias que se seguiram, Elaine e eu lemos juntas em voz alta todo o livro Latin Power of the Soul. Começamos a entender, exatamente, o estranho poder que ela, ajudada pelos demônios, usará durante tantos anos. Satã nunca diz aos seus o que é que estão usando. Ele só ensina como usá-los. O tópico que fala do controle do espírito do homem pela alma será estudado detalhadamente no capítulo 14. O fato é que Elaine controlava conscientemente seu corpo espiritual. A medida em que aprendíamos sobre espíritos humanos, começamos a identificar muitos dos bruxos e bruxas da redondeza que vinham em seus corpos espirituais para tentar matar-nos. A nossa maior dificuldade foi enfrentar um bruxo que tinha por nome e código, David. Este era um sacerdote superior de uma assembleia enorme e poderosa na nossa cidade. Ele era médico no hospital onde eu estava treinando e disse-me que tinha jurado me matar a qualquer custo. Era mais difícil enfrentar os espíritos humanos do que os demônios, porque eles não tinham qualquer respeito por Deus. Eu sempre recordava-me de Tiago capítulo 2 versículo 19, até os demônios creem e tremem, e de Judas versículo 8 ao 11 e 13. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Não importava quão desesperadora fosse a batalha. O Senhor sempre me dava a força física necessária. Enquanto liamos e aprendíamos, Deus começou a me falar sobre a necessidade de Elaine desistir de toda a habilidade de controlar seu corpo espiritual através da alma. Ele revelou-me que ela a havia usado por muitos e muitos anos. Foi aí que comecei a entender o que se passará no hospital durante todo o tempo da internação dela. Ela e as enfermeiras enfrentaram-se através de poderes da bruxaria, e eu não o percebera. As peças do quebra-cabeça começaram a juntar-se. Agora não me espanto de que as enfermeiras tivessem sido tão hostis. Elaine vencerá todas. Foi então que o compromisso dela com Cristo enfrentaria o teste mais árduo. Através do controle consciente do seu corpo espiritual, ela podia ver e comunicar-se com o mundo espiritual quando quisesse. Isso também dava-lhe capacidade para ver um ataque quando ele estivesse chegando. Chegando. Assim, sob a orientação do Senhor eu disse-lhe o que pensava ser a única solução para que aquela porta fosse fechada aos espíritos humanos. No meu entender, ela deveria pedir-lhe que retirasse toda a capacidade que tinha de lidar com os poderes e habilidades da bruxaria e também, a capacidade de controlar seu corpo espiritual. O trabalho dele deveria ser tão exato a ponto de, no caso de rebelião por parte dela, ela não conseguir mais usá-los novamente. Elaine agonizou com a decisão uma boa parte do dia. Sabia muito bem que desistir daqueles poderes a deixaria completamente indefesa diante de todos os que estavam tentando torturá-la e matá-la. Ela deveria tornar-se totalmente dependente do Senhor. Entretanto, o amor e o compromisso dela com o Senhor mais uma vez venceram, confirmando mais um grande passo quando, juntas e de joelhos, pedimos ao Senhor para levar-lhe todos os poderes e também dividir-lhe a alma do Espírito como está em Hebreus capítulo 4 versículo 12. Mais uma vez aprenderemos uma importante lição naquela noite. Acabará de deitar, quando, de repente, o Senhor me acordou e corri para o quarto de Elaine. Encontrei-a sentada na cama sob o controle de um demônio. Ele apontava numa determinada direção usando-lhe o braço esticado. Tendo o Senhor me capacitado para entender o que ele dizia. Fiquei horrorizada ao constatar que ele usava o corpo espiritual dela e apontava para Sally tentando matá-la. Imediatamente levantei a mão e comecei a passá-la para cima e para baixo na frente do dedo que ela apontava dizendo. Não, demônio! Bloqueio você no poder do nome de Jesus! Você não tem mais o direito de usar o Espírito dela porque ela pediu ao Senhor para selá-lo. Como eu estava grata de que ela tivesse tomado aquela decisão! De outra maneira, o demônio teria o direito legal de usá-la. Furioso, ele voltou para mim e gritou. Como você ousa interromper-me? O Espírito dela pertence a mim e eu o usarei como desejar. Não, demônio, você não pode! O Espírito dela está sob o sangue de Jesus e foi selado para que ninguém mais possa usá-lo. Usá-lo! Agora saia! Eu ordeno no nome de Jesus! Ele revirou os olhos dela cintilando todo o ódio possível. Eu, Yashun, o príncipe, retornarei para matar você pelo que fez esta noite. E com essas palavras ele se foi. Depois que Elaine voltou à consciência falei-lhe sobre o ocorrido e como Yashun tentou usar-lhe o Espírito. Diga-me Elaine, os demônios usavam o seu corpo dessa maneira antes de você entregar-se a Jesus? Sim e com frequência. Eu não podia pará-los. Fui disciplinada muitas vezes por tentar fazê-lo. Yashun é um demônio muito poderoso. Ele, assim como outros também poderosos, usam os Espíritos de membros da seita do modo que desejarem. Quase que sempre, isso resulta em fraqueza e doença para a pessoa, Satanás nunca questiona, ele apenas usa. Na mesma noite mais tarde, acordei, abruptamente, com as mãos de Elaine, sob o controle de Yashun, apertando-me a garganta. Estava tão cansada que adormecera e não percebi quando ela entrou no quarto. Debati freneticamente para livrar-me daqueles dedos que como aço estavam estrangulando-me. O Senhor deu-me forças quando, em espírito, clamei por ele. De algum modo, consegui retirar-lhe as mãos antes de quase morrer pela falta de oxigênio. Rolamos da cama para o chão em uma batalha desesperadora. Ondas de terror varreram-me e arfando-o pelo ar eu disse. Eu vou vencê-lo no nome de Jesus. Você vai sair agora. Ele lutou desesperadamente amaldiçoando-me e ameaçando-me, mas continuei a ordenar para que saísse no nome de Jesus e finalmente, com o último guincho ele se foi. Instantaneamente veio sobre nós uma quietude tamanha e uma paz que não experimentávamos desde a primeira aparição, do cilindro de luz no quarto. Mais uma vez o Senhor dera-me a força necessária, contudo, as feridas que recebi levaram semanas para cicatrizar. A minha laringe ficou tão danificada que tive dificuldades para falar durante muitas semanas. Respiramos aliviadas, certas de que os nossos problemas com as portas para os espíritos humanos já estavam todas fechadas. Estávamos completamente equivocadas. Nos dois dias que se passaram, repetidamente, os espíritos de vários bruxos e bruxas vinham nos atormentar. Depois de muita oração e pesquisas, descobrimos que são três os níveis da alma que controlam o espírito, o consciente, o subconsciente e um terceiro nível mais profundo. Todos naturalmente estão na mente. E o terceiro nível é o inconsciente que os demônios usam tanto. Foi necessário que Elaine entregasse ao Senhor os três níveis que eram controlados pela alma. Acabando de fazê-lo, ela estava selada pelo Senhor. A partir daquele dia, nada, nem mais ninguém foi capaz de usar-lhe o corpo espiritual. No decorrer da batalha, passei a conhecer mais e mais o mundo espiritual, assim como os anjos de Deus. Numa determinada noite depois da luta com Yashun, fiquei exausta, doente e bem mais fraca do que de costume. Os demônios sabiam disso e tornavam-se mais agressivos nos ataques físicos. Assim que um deles manifestou-se e agarrando-me pela garganta bradava ser mais forte que os outros, o Espírito Santo ordenou-me. Não resista. Eu cuidarei dele. Obedeci imediatamente acreditando de todo o coração que ouvirá corretamente a voz do Senhor, enquanto o demônio, controlando o corpo dela, apertava mais e mais minha garganta. Repentinamente, os dedos, um a um, iam sendo retirados do meu pescoço. Também observei que as mãos se abaixaram para longe de mim. Depois, vi quando cruzou os braços sobre o próprio corpo, como que prendendo a si mesmo. O demônio estava completamente rendido. Rendido. Não pude ver quem prendia as mãos dela, mas era óbvio que o demônio havia sido preso por alguém, porque praguejava o tempo todo. Tendo os braços totalmente seguros, e a despeito de todos os protestos, ele virou-se para mim e rosnou. Tire esses anjos de cima de mim. Eles estão me machucando. Com grande alegria, louvei ao Senhor pelo socorro e disse ao demônio. Oh! Não! Eles não estão sob o meu comando. Apenas o Senhor é quem dá ordens a eles. Se quer que eles o libertem, deve pedir a Jesus, não a mim. Assim, ele se foi mais uma vez. Nos outros dias que se seguiram, recebi mais e mais ajuda dos anjos. Em algumas ocasiões, os demônios dirigiram-se a eles chamando-os pelo nome. Já em outras, eu os ouvia praguejar e responder às perguntas que, tendo sido feitas pelos anjos, não ouvia com os ouvidos físicos. Mais de uma vez, os anjos iriam parar em pleno aras mãos de um determinado demônio, antes que o mesmo pudesse me atacar. Recebi grande conforto e encorajamento ao constatar que os anjos estavam lá. Depois de quase da metade das oito semanas de batalha, Deus deu-nos uma nova direção. Eram quase três horas da manhã e eu estava exausta porque lutara, desde a chegada do trabalho, com os demônios em Elaine e ela também cansada, já tinha ido dormir. Estava sentada sobre o divã, com os joelhos dobrados em cima dele, o queixo sobre os joelhos e os braços ao redor deles. Ponderava os acontecimentos da batalha naquela noite. À medida em que eu me sentia mais fraca era mais difícil lidar com eles porque pareciam muito mais fortes. Eu me preocupava com isso e na semana passada pedirá ao Senhor para revelar-me como eu poderia ficar mais forte contra eles. Subitamente, embora não fosse feito qualquer ruído, senti uma presença perto de mim no divã. Saltei e olhei para cima. Ao meu lado estava sentado o mais alto e poderoso jovem que eu já vira. Reconheci imediatamente que não era um humano. O cabelo era louro e brilhante. Os olhos profundamente azuis e o sorriso mais lindo que eu já vira. Parecia que ele acabará de se barbear e nas bochechas surgiram profundos sulcos quando ele sorriu. Estava vestido de um branco brilhante com um cinto dourado. Tinha a seu lado uma espada enorme. A sua roupa, tipo uma túnica, fora bordada, sem sombra de dúvida, com ouro puro. Usava também, calças brancas bem folgadas e sandálias douradas. A pele estava lindamente bronzeada. A luz irradiava dele com um poder que eu nunca experimentara. Imediatamente ele disse. Mulher, trago uma mensagem para você do pai. Antes que pudesse dizer mais coisas eu o interrompi. Penso que fui um tanto indelicada. Pare! Quem é você? Sou o seu anjo guardião. Fiquei impressionada, não apenas pelo tamanho dele como pela pureza que via em seus olhos. Entretanto o versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 11 ecoou em minha mente. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembrei-me, também, de 1 João capítulo 4 versículo 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Tendo em mente esses versículos respondi. Sim, bem, já vieram demônios tentando dizer que eram meus guardiões. Quem é o seu mestre? A quem você serve? Sirvo ao Senhor dos Exércitos. Não é o bastante. Satanás chama a si mesmo dessa forma. Ele sorriu novamente e disse, Sirvo ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus Cristo que nasceu de uma virgem, veio à terra em carne, morreu na cruz e ressuscitou três dias depois. Esse mesmo Jesus é Deus e agora está assentado no céu à direita do Pai. Ele é o meu Senhor e Mestre. Fiquei aliviada porque ele passará no teste que o Senhor nos dá em 1 João 4. Estava convicta de que nenhum demônio faria tal declaração porque Satanás poderia rasgá-lo se o fizesse. Ok. Tudo bem. Lamento mas eu tinha que ter certeza de quem você é. Fiquei temerosa de que fosse um demônio manifestado como um anjo tentando me enganar. Ele consentiu com a cabeça e depois disse, O Pai enviou-me a dizer-lhe que seja corajosa. Não tenha medo porque estamos protegendo você a cada passo que der daqui em diante a batalha ficará mais intensa e ele diz que você deve assegurar-se de sempre colocar a armadura de Deus. Você quer dizer a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6? Sim, é a isso mesmo que eu estou falando. Efésios capítulo 6 versículo 10 ao 18 diz, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, o Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas, diga-me, como é que eu coloco esta armadura? Ora sim, pai, poderias por favor colocar a sua completa armadura sobre mim agora? Peço-te e agradeço no nome de Jesus. Com que frequência eu deveria pedir? Ele parou uns instantes com o olhar fixo e depois sacudindo a cabeça voltou-se para mim. Bem, o pai diz que uma vez a cada 24 horas será suficiente. O próprio Jesus disse que deveríamos tomar a nossa cruz diariamente. Assim, você deve colocar a armadura e preparar-se para a batalha diariamente. Você precisa entender que isso é muito importante. Não se esqueça de pedi-lo todos os dias. Se você não estiver revestida irá se machucar. Mas, eu não posso entender. Não consigo vê-la e nas Escrituras ela parece simbólica. A armadura de Deus é no seu corpo espiritual. A palavra de Deus diz que você está compromissada em uma batalha espiritual, portanto, a sua armadura é espiritual. Você deverá pesquisar nas Escrituras mais a respeito. No dia seguinte, encontrei um versículo que não é salientado, em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 44 que diz, Há um corpo natural e há um corpo espiritual. Assim, a expressão do anjo iluminou-se. Já que você sempre tem muitas perguntas, o pai disse que eu poderia respondê-las. Muitas perguntas soavam em minha cabeça, contudo, havia uma que eu ansiava demais pela resposta. Diga-me do que realmente Jesus gosta? Por favor, você pode me dizer mais a respeito dele? Anseio conhecê-lo melhor. O anjo assentou-se cruzando as pernas, numa posição bem descontraída. Bem, Jesus é maravilhoso. Um só relance do sorriso dele envolve todo o universo com calor e amor. Ele trabalha intensa e incansavelmente pela sua igreja. Nenhum só detalhe, em qualquer um de seu povo, é insignificante para a atenção dele e ele trabalha constantemente para os seus e também para acrescentar outros à igreja. A sua glória se estende por todo o universo e nunca se finda. Assentei-me pensando nas palavras dele, tentando imaginar a cena, eu sempre me pergunto se a glória de Jesus é algo semelhante ao maravilhoso nascer do sol. Isto é, supondo que tudo esteja escuro, uma luz maravilhosa, juntamente com as cores começam a surgir no horizonte. A intensidade dela aumenta à medida em que o sol surge na linha do horizonte. As cores ficam cada vez mais lindas e brilhantes. Seria a glória de Jesus semelhante, quando movida em nossa direção? É exatamente isso. Conversamos durante duas horas. Nunca esquecerei aquela experiência maravilhosa. O amor de Deus era irradiado de uma maneira tão forte através daquele anjo que eu pude entender um pouco do quanto somos amados por Deus. O anjo disse-me que o cuidado de Deus é tão intenso, que a cada choro de um de seus filhos, ele envia um anjo para abraçá-lo e confortá-lo. As pessoas não entendem isso, mas é justamente o que acontece. O anjo disse ainda que Deus os criará também com muito amor e que a cada pessoa, ele destina um anjo guardião desde o seu nascimento. Lembrei-me de Hebreus capítulo 1 versículo 13 e 14 que diz. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que oponham os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Naquela noite aprendi um novo e profundo significado do versículo que diz. Mas como está escrito, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 O anjo indicava-me muitos versículos que depois de estudá-los e orar, pude entender mais dos planos que Deus tem para os seus filhos no futuro. A batalha intensificara-se depois do encontro com o anjo, e constatei que a cada dia, quando pedia ao pai pela armadura, o meu corpo se fortalecia e eu não sofria mais fisicamente como resultado das lutas com os demônios. Nesse estágio da batalha, eu não mais me importava com bens materiais ou quaisquer das atividades sociais que estava acostumada a frequentar. Sentia-me cada vez mais diferente das pessoas ao meu redor. Não podia compartilhar as minhas experiências com mais ninguém, exceto com o pastor Pet. Não conhecia ninguém mais que pudesse entendê-las. Preocupei-me de que não estivesse no juízo perfeito, e coloquei diante do pai, em oração, todas as minhas dúvidas e temores. Sabia que nunca seria esperta o suficiente para detectar e desmascarar os enganos de Satanás. Era necessário que eu confiasse inteiramente no Senhor e que ele iria me guardar de cair nas armadilhas do inimigo. No preciso momento, o Senhor instruiu-me para ler a primeira epístola de Pedro. Devo admitir que fiquei um tanto desapontada ao constatar o pouco que aquela leitura poderia me ajudar. Entretanto, em obediência, fiz exatamente o que ele me pedirá, mas, à proporção que lia, comecei a ter um novo entendimento desses preciosos versos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 Amados, exortovos como peregrinos e forasteiros que sois. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 E o Senhor despertou-me a atenção para outros versos. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha, e os dedos para a guerra, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo e aquele em quem confio, e quem me submete o meu povo. Salmos capítulo 144 versículo 1 e 2 2 Porque a nossa leve e momentânea tributação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 e 18 Há um preço a ser pago quando fixamos nossos olhos e atenção no que não se pode ver. Somos para o mundo como alienígenas e estrangeiros. Na realidade, não temos um lar aqui na Terra, nosso lar será quando Jesus voltar e nos levar para morar com ele. Comecei a me preocupar intensamente com Elaine, à medida em que o tempo passava, porque os demônios estavam destruindo-lhe o corpo. Sempre que perguntava ao pai quanto tempo duraria aquela situação, ele respondia. Até que vocês tenham aprendido o bastante. Finalmente chegou o dia em que ele me disse para chamar o pastor Pet para a libertação completa dela. Assim eu fiz. Contudo, não falei nada a ela, sabia que se o fizesse os demônios no corpo dela ouviriam e tentariam atrapalhar-nos. Aproximando-se o dia marcado, os demônios e espíritos das bruxas e bruxos das vizinhanças tornaram-se mais e mais problemáticos para nós. Como não podíamos vê-los e não tendo quaisquer avisos dos ataques, éramos constantemente surpreendidas. Atiravam-nos pela sala. Jogavam em nós a mobília e outros objetos e ficávamos feridas da cabeça aos pés por seres que não podíamos ver. Na última noite, antes da libertação final de Elaine, estávamos exaustas. Tremendamente preocupada, porque Elaine estava muito debilitada. Tentávamos dormir, mas continuamente éramos retiradas da cama e jogadas contra a parede. Podia-se sentir no espírito a crescente presença do maligno dentro da casa. Inclusive o próprio ar era difícil de se respirar por estar tão pesado. Tarde da noite, estava à beira da cama de Elaine, embalando-a em meus braços, e desesperadamente eu tentava protegê-la, fazendo do meu próprio corpo um escudo para guardá-la dos ataques. Ela estava tão fraca que não tinha forças para tentar resisti-los, e com lágrimas rolando pelo meu rosto, clamei ao Senhor por socorro. Fuja! Foi a palavra que ecoou em meu espírito e em minha alma. Fuja! O Senhor me fez lembrar de Mateus capítulo 2, onde José receberá instrução pelo anjo do Senhor para fugir com Maria e o menino Jesus, no meio da noite, para o Egito. Sabia que deveria tomar Elaine e fugir ou do contrário poderíamos ser mortas. Pedi ao Senhor para que nos cercasse, a fim de que os demônios e os espíritos humanos não nos vissem saindo. Imediatamente os meus olhos espirituais foram abertos e pude ver que estávamos rodeadas por anjos guerreiros. Elaine estava quase consciente, mas incapaz de andar. Eu não era muito mais forte do que ela, mas sabia que deveria obedecer ao comando. Ao tentar sair com ela nos braços, tropeicei. Quando comecei a cair devido o peso dela, ouvi um estalo de uma ordem vinda de um dos anjos, e logo a seguir, dois deles levantaram-nos. Eles praticamente nos levaram até o carro. Puseram-na no banco de passageiros e arrumaram o cinto de segurança e cuidadosamente fecharam e trancaram a porta. Já a esta altura, ela estava completamente inconsciente. Quando comecei a dirigir, não estava certa para onde iria. Era uma noite linda, e tanto as estrelas como a lua cintilavam no céu. Enquanto estava na estrada, o Senhor me permitiu ver o que estava acontecendo na minha casa. Os demônios e os espíritos humanos freneticamente procuravam por nós tanto dentro dela como no jardim. Louvei ao Senhor pela bondade e misericórdia dele para conosco. Satanás e seus servos não faziam a menor ideia de onde estávamos. Assim o Senhor instruiu-me para ir à casa de meu irmão. Chegamos às três da madrugada e passamos o resto da noite lá. Na manhã seguinte, faltando cerca de meia milha para chegarmos, ela virou-se para mim perguntando. Rebeca, até agora você não me disse onde estamos indo, agora, por favor, seja honesta e diga-me o que está acontecendo. Bem estamos, indo para a igreja. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para sua libertação total. Grande. Foi a única palavra que ela disse tentando sair do carro. Imediatamente os demônios se manifestaram. Estavam furiosos e praguejavam. Fui grata por ter obedecido a Deus e cuidadosamente atado o cinto a ela e trancado a porta. De outra maneira, eles poderiam ter atirado Elaine para fora. Desse modo, enquanto virei a esquina que dava para a igreja, eles começaram a lutar para escapar. Entretanto, o Senhor já tinha tudo muito bem planejado. Assim que freiei o carro e voltei-me para ajudá-la, minha amiga Judy, que estava lá para ajudar-nos, caminhou rapidamente para a porta aberta do lado de Elaine e com a Bíblia aberta disse. Ouçam a mensagem que o Senhor deu-nos hoje. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste, e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos eles conhecem de longe. Se ando em meio à tributação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Salmo capítulo 138 Assim que Jude terminou de ler esses versos, os demônios em Elaine aquietaram-se, ficando sob controle. Desse modo fomos capazes de retirá-la do carro. Quando atravessamos a porta da igreja, eles começaram a lutar, freneticamente, outra vez. E novamente o Senhor já tinha tudo sob controle. O pastor Pet e o pastor assistente encontrou-nos à porta da igreja. Cada um segurou um dos braços de Elaine. Posso ver que os demônios que temos aqui, estão muito infelizes. Exclamou o pastor Pet. Agora, demônios, calem-se e fiquem quietos. Nós os amarramos no nome de Jesus. Duvido que Jude e eu fossemos fortes o bastante para segurá-la, se o Senhor não tivesse enviado aqueles dois homens para nos ajudar. Conseguimos levá-la para o gabinete pastoral, e assim que entramos, os cinco, a porta foi fechada e começou uma batalha que duraria pelas próximas dez horas. Os demônios pareciam animais selvagens enjaulados e lutavam desesperadamente porque sabiam que a hora final chegará. Mas não tiveram a mínima chance porque o poder e a presença de Deus tomara por completo e de uma forma marcante aquele lugar. Este dia estará sempre em minha mente, como uma das mais lindas experiências porque passei, O Senhor estava no controle total e usava-nos um após o outro. Não foramos capazes de libertar Elaine totalmente antes, porque não sabíamos que portas deveriam estar fechadas. Naquela noite, o Senhor mostrou-nos uma a uma. Estando possessa do jeito que estava, os demônios em Elaine deveriam ser descobertos e expelidos. A seguir, faça uma lista das portas que devem ser fechadas respectivamente. O Senhor revelou-nos que em muitos casos é mais fácil e mais eficiente libertar uma pessoa pelas áreas do que especificar os demônios. Dessa maneira, aquele que ministra a libertação, controla os demônios ao invés de esperar qual deles irá se manifestar. O líder ou cabeça sobre a área em questão é expelido ao mesmo tempo, juntamente com seus subordinados. Inúmeros são os demônios que se tentarmos expelí-los um a um, isso levará muito tempo e os envolvidos poderiam tornar-se extremamente cansados e desencorajados. A propósito, o demônio Ledeon-Legião deve ter mais de quatro mil subordinados que o acompanham. O Senhor Jesus deu-nos o exemplo ao expulsá-los, todos, de uma só vez, no capítulo 8 de Lucas. Um, na maioria das pessoas que se envolveram profundamente no satanismo, existe uma porta para o próprio Satanás. Esta porta que é muito íntima, é aberta por um demônio poderoso que refere a si mesmo como sendo, o filho de Satã. Observação. Este título poderá mudar de acordo com a área geográfica e os nomes específicos desses demônios também mudam. Eles são numerosos para colocarmos seus nomes em uma lista. Especificar o demônio pela função que o mesmo exerce, será suficiente para exercer autoridade sobre ele. É por esta porta que o próprio Satanás entra em uma pessoa, fala e age através dela. 2. A área seguinte é a do espírito humano. Existe um demônio poderoso, frequentemente chamado de Guiding Spirit Guia. Ele controla todo o espírito da pessoa. Dependendo da área ele pode receber diferentes títulos. No caso de Elaine o guia era Manchã. Assim, são três as áreas no espírito que são controladas, cada uma por um demônio líder, tendo muitos outros sob o seu comando. São elas. Consciência. A capacidade de discernir o que é certo ou errado. Intuição. A capacidade para discernir o Senhor e sentir a sua presença. Adoração. É através dela que adoramos ao Senhor, em espírito, como está em João 4.23, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O demônio líder atua sobre a alma como um todo, denomina-se a si mesmo como sendo o demônio do poder. Discutiremos a respeito deles no capítulo 14 no tópico da alma. São seis as áreas na alma, e as três primeiras dizem respeito ao controle do espírito. Consciente. Subconsciente. Inconsciente. E as outras três são Vontade. Mente. Emoções. Aí novamente sobre cada uma atua um demônio com seu subordina. Quatro, por último, temos o corpo físico. O demônio que atua sobre ele é, normalmente, um demônio da morte. Podemos citar Iagong. Eles são poderosos, capazes de levar a pessoa à morte, em um curto espaço de tempo, se não forem impedidos pelo Senhor. As áreas no corpo são O cérebro, principal órgão com o restante do corpo. A sexual. O demônio líder que atua nessa área abre a porta que dá a Satã o direito legal de manter relações sexuais com a pessoa da mesma forma que outros demônios também. São muitas as passagens que citam e confirmam as áreas mencionadas. Só que o tempo e o espaço não me permite citar todas elas. A mais importante para nós é O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 Se você desejar saber mais sobre essas áreas, recomendo que leia o livro Despiritual Men O Homem Espiritual, de Vatmanei. Ele dá excelentes explicações acompanhadas de citações bíblicas. O pastor assistente nunca experimentar uma sessão de libertação, e não sabia nada a respeito até, pelo menos, uma hora ou mais antes de tudo começar. Foi até engraçado, quando paramos para um pequeno intervalo, e ele fez o seguinte comentário. Vocês sabiam que tudo isso, de alguma maneira, serviu para esclarecer alguns fatos? Com estas palavras, ele começou a descrever a experiência que tivera na noite passada. Era tarde da noite, quando, assentado em meu gabinete pastoral, lia. Repentinamente o Espírito Santo puxou-me o livro das mãos e atirou-o pelo ar. Após fazê-lo disse-me para pegar uma garrafa de óleo e ir para o gabinete do pastor Pet. Naquele instante, eu era a única pessoa na igreja. Então, o Espírito Santo instruiu-me a fechar e trancar as portas, queria que eu as ungisse, assim como Marcos, vergaduras e, da mesma maneira, as janelas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo ao Senhor para selar aquela sala. Eu o fiz, mesmo não entendendo o porquê. Assim, a sala ficou fechada e selada até entrarmos essa manhã. Todos nós louvamos ao Senhor pela provisão. A unção do lugar era para protegernos de quaisquer interferências durante a libertação de Elaine. No mais, a batalha durou cerca de dez horas. Louvamos a regozijamos quando ela chegou ao fim. Novamente, o Senhor se mantivera fiel à sua palavra, libertando os cativos. Daquele dia em diante, Elaine ficou livre dos demônios. Nunca seremos capazes de louvar suficiente e agradecer ao Senhor pela sua maravilhosa libertação.